Tux Hã? Só caspa amarelo Só caspa Só caspa Só caspa Estou perdendo ele Estou por lá 1500 1500 foi? Não, estou perdendo ele 2500 Estou por lá sem traga não Não, estou perdendo ele Não, estou perdendo ele Eu vou compartilhar e deixe o like Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui Vá alguém que quiser participar aí Muda o ID que a gente chama Só mandar o ID aí que a gente chama hein galera, colocar um squadzinho. Tá aí meu primo, Japão, direto de Porto Velho. Passa a dama pra mim Japão, passa a dama pra mim. Bora. E aí, eu tô sem o negócio. Tem gavião? O toque, o toque. Ah tá. O toque não, eu tirei. Tá usando gavião, né? Gavião. É isso. Já não, eu tô usando gavião. Tava pra jogar solo, tinha um gavião e o cara me matando no paraquedas dele. Pegou a primeira que eu lá embaixo. Ah. Os caras tão ligeiro com gavião. Olha onde tá marcado aí, Japão. Lá no azul lá ó. Só que tem um cara aqui do nosso lado aqui hein. Um, duas. Vamos matar esses caras aqui primeiro. Um Mexico aqui do nosso lado. Poc! Um. Oh! attends Greatest detectable. Uh! Uh! Lá no. Tô ligado. Caio Man! Caraca! Deu claro. Se aca fazendo aqui em baixo aí hein. Até pega aí ele foi do lado. . 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 um já botou por lá, botou não, a gente ta pelando um colega dele e vai aparecer um monte de cara em Japão chega ai só que hora chega ai uma hora chega o menino muito obrigado muito obrigado ta vamo entretando é tu Jono, se liga ai já pudeu, mas disse que você quer ver o Jono é muito boot é boot é boot mesmo o Jono é boot rapa namorado do Edson ou do Edson não, é que é do do Marcelo namorado do Paola, da Paola Brat namorado do Paola Brat namorado do Paola Brat tem bastante coisa ai daqui a pouco cola os caras ai, que aqui é a ponta azul é que nem eu já tenho olha olha o Jono falou que você morre no facebook olha o Jono, o Jono falou que tu morre ah O celular dele. Oxi, mano. Então o celular é podre. É aquela calculadora, a primeira calculadora que lançou. Ah, é? Oxi, mano. Então o celular é bom então, hein? O celular dele tem que colocar um gelo, um litro de gelo pra não esquentar. Oxi, Maria! Se esquentar, vai explodir na mão dele. Isso é um LG? Qual é o teu celular, né? Um A20. Ah, muito bom. Um A10. A10? É. Tô cansado. Tô cansado que nem ele. Ei, Japão, deixa eu falar, pô. Tô... Não dá trabalho de entrega ainda? Tô no delivery. Não tem vaga não lá, pô. Pra mim? É, hein? Tô parado, mano. Sem fazer nada. Sem dinheiro, sem nada. Tem um cara lá trabalhando de... Não, tu chegou aqui. Um CB300. Pois é. Eu tenho CB300, pô. Eu tenho que trabalhar nela mesmo. Então, eu tô... Só comprar uma mochila, pô. Comprar uma mochila pra cada um lá, que é 130 reais, eu acho. Só comprar uma mochila, é. É. Ah, pegue. Depois tu me manda teu WhatsApp aí, pô. Acho que eu perdi teu WhatsApp. Aí eu ia te mandar no cara lá. Aí eu link pro cara. Passar o cara ainda aí pra se inscrever aí. Beleza. Aí é... Aí é 40 reais. A inscrição, a inscrição. Aí toda quarta-feira, toda quarta-feira. Tu pagou um valor pra ele. Tem cara aqui, hein, Japão. Tateando aqui. Tem. No que eu tô tirando aí. Eu não. Tem um cara atirando aí do lado. É. E tá atirando noutros caras. Cuidado, vai de bocô não. Só pra cair aí. O povo vem contigo aí, hein. Só que eu não fiz uma mochila não por aí. Não. Eu tenho uma só. Sabe quem tem não pra vender? Não. Só um tacadão, pô. Tem. Tacadão? É. Acho que é... 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 130. Ou 140. É... 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 Tem mais cara aí. É... É... O monstro tem aqui dois. Só que eu fico comina aí. Tá aqui em cima de ele. Tem mais cara dois. Apenasppm les identificou. Não mano. house estado mostrando. Cuidado. Tá aí. Tá aqui, tá aqui, Japão. RE queimado. Aqui em baixo. Aqui em cima. Vai, vai, que eu derrubei. Vai, que eu derrubei. Cadê o outro? Só que morreu, eu matei ele Tá tirando o cara, Deus Vai ter mais, hein, Japão Tu pegou a arma de cura? Peguei não, tô de lancinha Olha aí, o cara aí, sai daí, sai daí Já atirou em tu ou foi? Não Deu um tiro aí, recuperou tua vida Espera, ok Tô com a mina bem queimindo Tô com a mina bem queimindo, não gosta de pegar não Ei, tá tirando aí É tu que tá atirando ou ele? É eu, porque põe eu escutar a mina Aí vai escutar, tu vai atirando, Deus Toma, só que ele vai subir aqui em cima aqui Só que ele vai escutar a mina Aí a mina vai estourar Entendeu? Põe a mina, tu atira O cara não escuta a mina Aí é brabo, meu amigo Aí é brabo Quem? Ele tá aqui embaixo Aí, ó Cuidado Cuidado Cuidado, pô Tu cair não tem como te levantar não, Japão Da onde tu levou o tiro, tu lembra? Tu viu? Tá aqui em cima aqui Ele tá de silenciador Não sei se ele tá com a casa ali, ó Cai dois andares, né? Eu vou sair com ela daqui, hein? Vou pular um aqui Tá debaixo dele Já vi, já Tá no morro Lá no morro, lá embaixo Morro? Por aí Não adianta puxar nesse cara não Porque ele tá de... Eu tô sem gelo, pô Tô sem gelo Eu tenho dois gelos aqui, tu quer um? Eu tenho dois gelos aqui, tu quer um? Segura aí Cuidado pra não cair, que eu tô de pro outro lado Não, eu tô, eu tô aqui perto de tu, tô Ó Cadê o carro? O cara tá de andar onde? Que lá de baixo, lá Vai, ó Já vi, já ele Bota o mesmo, bota o mesmo Tá por aí, tá? Tá lá embaixo, lá Vai cair, não Pra cá Olhei pra ali, não vi ele Tá debaixo, aí, Gepo Oi? Sai de baixo Deixa eu jogar com ela Vem pra cá, sai daí Aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá, o cara vai te matar aí, pô Sai daí Já Deixa lá o chão, tá lá o chão, tá lá o chão Tá o chão, é O povo tá lá travando Perto lá o chão Matou ele? Não, matei não O que? Deixa a arma aí, pegou? Peguei Tem você Eu tenho lá por cima Um Você temp oon Não, não, não Não caia esse cara saddle Sai do lado. Cuidado, vou recuar. Sai do lado. Cai não, cai não. Matou? Matou ele? Não. Eu sou ruim. Isso é uma miada. Vai comer, que não vamos morrer nós dois. Vai comer, que não vamos morrer nós dois. Ele é doidão já. Está rameado ele. Tu dá um bocado de tiro para os caras não morrem. Não tem medo. Vou com a mina aqui, foi. Foi eu. Vai aqui, ele está fechando já. Só que a gente tem que ir, já. Está fechando, já vai doer, já. Vai até fora. Foi só doer. Tem um carrinho bem aí. Tenta pegar ele. Onde? Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Você já é a segunda safe, já é. É mesmo. Não está nem ligado na safe. É. Já estou sem kit já. Vixe. Vou jogar dois. Olha o cara, não atirou laser dois. Ixi, fodeu. Vai ver no olho dele. Não atira não. Está dentro? Foguei da kit. Aqui, joguei aí. Joguei atrás. A gente vai dar tempo não, já pronto. Já já vou eu. Desgraçado. Eu vou acertar um. Posso. Só tem um só. Está um. Está porra. Só uma cabeça. Não é cabeça. Isso levou um capa. Estava só lendo. Eu vou te dar um like. Deixa o like. Deixa o like. Tem o cara que está vendo aí. Bora Pantera. É nós do Pantera. É nós. Estamos juntos Pantera. Bote cola com a gente. Cola com a gente Pantera. É o Pedro Marques. Os caras estragando meu gelo tudinho. Ele é meu doido. Ele é meu doido. Ele é meu doido. Oh. Espera aí. Não me deu. Está bom. Vai morrer. Sai daí. Recupera. Está doido é. Não está vendo não. Ele levantou o cara lá. Saiu 500 e pouco. Não levantou. 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 Já vai esse aqui né. Já foi. Comeu esse aqui. É. Matou. Matou o cara. Vai lá. Vai lá. Ele levantou. Olha lá. Vai 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 lá. Calma de luxo fi. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não. Vou pegar esses caras daqui. ele está na guarita, ele está na guarita, só se ele pular e está ferrado, só lamento para ele, vai voltar para o lado, e esse aí ficou solo, também era solo, eu também estou solo, foda aquele cara dali, vai ter que entrar aqui vai chegar dentro da casa cara que o foco tinha gel, me trocou doido, me trocou não peguei gel do cara lá, o que é isso, eu não matei cadê o outro? cadê o outro? bastante acabou de abrir ah eu subi o carro, papo o que eu tomo? o bom toco qual o rim ? só que eu André? o aqui eu tocou? cerrando, ai тру nessa ship É isso aí, rapaz. Já era. Tem que jogar, pô. Tem que jogar, pio. Ó. Espera o Jonas aí, ô. Jonas é boot. Espera aí que ele vai entrar aí. Coloca o... Já mutou aqui, mutou aqui. Bora lá em cima da factória. Esse lado dele é eu te falar, hein? Vou deixar eu ver, né? Bora lá em cima da factória. Tá chover muito, né? Ah, meu bebeu tá bem. Ela tá bem, Boa Xana, tá? Ela tomou cachaça, Ana. Tomou sim, que eu... É que eu vi. Ana, vem todo mundo aí. Fala a boca. E aí, Edson? E Jonas? Tá entrando, Jonas. Puxa, é atrapalhado. Tá entrando, hein, gente. Tá entrando, gente. Já vai, não. Ai, ai. Ai, gente. Deixa eu ver, hein, gente. Isso aí, Pantera. Tem que voltar a jogar, meu amigo. Porque não tá jogando mais. Não tem mais modul aqui fixo. Pantera? Ah, Pantera. É o meu amigo, o Pedro. Já tá mais jogado. Já vai, não. Ai, ai. Não tem mais jogado. Não tem mais jogado. Não tem mais jogado. Aceita, Pantera. Aceita, Pantera. Olha, cara. Chama o Maos. Pede dois anos pra entrar no celular desse aí. Puxa é cansado, então, hein. É calculadora o celularzinho dele, rapaz. Tu é doido. Risada pra ele, risada pra ele. Risada pra ele. Risada. Risada. Tá o Maos aí. Chama o Maos. Chama o outro trouxa. Porque esse trouxa aí tá devagar. Chama o outro. Chama o outro. Não, não veio nada. PVH também? Tudo do PVH, é? Tudo do PVH, rapaz. Ok. Ok. Não, não veio nada. Não veio nada puxar. Não veio nada. Não veio nada. o 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 legal o 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